Glória a Deus, que te preparo, aleluia, benditas do Senhor. Em um forço transformado, seremos como o levanto, apenas em um piscar. Tudo vai ser de repente, a vai subir muita gente, igual a orelha do mar. Glória a Deus, que te preparo, aleluia, bendita do Senhor. Glória a Deus, que te preparo, aleluia, bendita do Senhor. Glória a Deus, que te preparo, aleluia, bendita do Senhor. Glória a Deus, que te preparo, aleluia, bendita do Senhor. E todos aqueles que se encontram Ativando o pecado Mas eu creio que aqui nesta noite Tem um pouco de sermoso e de um bozo Amém? Glória a Deus Tem um corpo transformado Seremos todos levados Apenas em um piscar Tudo vai ser de repente Ah, vai subir muita gente E na orelha do mar E se é Senhor, haverá A todos que aqui ficarem E lamentando então Quem ficou o pai dizer Cadê papai que sumiu A minha mãe ninguém viu Onde estão meus irmãos O pastor eu procurei Outros irmãos não achei Jesus voltou Onde eu fiquei Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara E Jesus voltará Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara E Jesus voltará Se prepara 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 E Jesus voltará Se prepara Glória a Deus Aleluia Que todos nós possamos falar nesta noite Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus